Comigo era só Muvuca, com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado e o do homem era ilimitado Só andar de carro ano o ano e o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente com esse desramado? Hum, ele pode te dar tudo, o mundo inteiro a seus pés Quem diz que você quer, quem diz que você quer? Prefere estar comigo, andando de gozinho, com medo de retinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo, andando de gozinho, com medo de retinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Ele pode te dar tudo, o mundo inteiro a seus pés Quem diz que você quer, quem diz que você quer? Prefere estar comigo, andando de gozinho, com medo de retinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo, andando de gozinho, com medo de retinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere estar comigo, andando de gozinho, com medo de retinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor